é logicamente mil vezes um bizarro só porque só porque seu último vídeo de quando vai subir heros foi a dois anos e recentemente você mostrou na live na live tá sentindo forçado a botar esse vídeo quando não tiver sem ideia para gravar oito é uai esse deck é uma bola building só em 30 segundos um ver um ver aqui tô usando bastante zumbi infinito até porque a última temporada só viu ele e a sombra verde nos os bônus de eventos e não usar para não ver coisa ruim e batalbum batalbum se não me engano é protetor e explosivo estratégia principal defender até chegar a hora de deixar o ouro em geral a galinha que são gostoso usar devorador não ambiente deu ruim essa galinha que ela faz ela ela se move para a fileira geral quando uma planta jogada na mesma fileira não é um galo de fogo mas tem mais resistência um cara cara jogou bem e vamos trocar o mesmo dano tá mas vou deixar a galinha mortal para quando for peitar geral mas ela vai matar mesmo com um hit só e tempos da música ao vai dar dano direto eu preciso vou deixar a galinha mortal para comprar uma carta e ver os joão grandão a opa teve sorte não encheu a barra de bloqueio à toa só tô ganhando truque nessa bagaça só tem o ambiente coisa gostoso só o bicho piruleto opa é até que tá acabando a coisa com super esse pêssego se não é que vai deixar o ouro em mim o bicho piruleto esse é o menino que dá o corpo foi o ambiente aqui pra essa galinha bater fita o cavalo o rapaz qual especial dele ele manda uma batata mina que ao explodir que quando explodir dá 6 de dano qual especial do sub infinito ele dá uma de naruto fazendo dois clones antigamente era opa agora sim o jogo bem eu ganhei a galinha de novo só tô ganhando truque meu deus do céu e se eu jogar a galinha aqui no bem opa ambiente do supra omegos tá bom só funciona assim se ele se eu jogar uma planta um supra omegos é aleatório em outra figueira randômica o 24 é vamos trocar de dano e é não 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 vamos fazer o seguinte vamos deixar essa galinha mais bombada sai volta para o ambiente e já vai dar seja e dando a 10 a 9 tá quase igual quase e não vai dar para usar o zé saltador e tá eu vou usar galinha se precisar ou usar a crepe tá pra e pra esconder a galinha mesmo que isso reinicie o ataque dela vai matar os cogumelos vai ficar de boa o cara sabe o que tá fazendo só que nós dois somos cara opa a nossa voz negra vai cantar cadê resistência amiguinho e ainda ganhou o cuzão gostoso e a não vai dar não ó vamos fazer o seguinte vamos dar esses já esses a zinho para a água quando ele ganha vai ser revelado na hora dos truques passa para a água e ganha mais um de ataque e defesa não vai vai apostar no dano direto se ele tiver mais um é gg para ele e mosquê demais na roupa olha efeito da galinha passa para outra fileira vai entrar em jogo ponta sem força ganha três ataques e olha a minha barra de super boa super boa que eu como é que tá e vai para a água e tá mas já essa altura já é sucesso também vai galinha aí três de minhocos com três de vida esquema de batalha é assim os zumbis põe seus monstros entre aspas depois as plantas jogam seus monstros e truques como se fosse um yugui oh depois os zumbis jogam os seus truques e aí apenas para que eu te quero ah peraí deixa eu fazer uma modificaçãozinha aqui só tá vendo truque demais para aqui e botar esse zé festeiro quando o zumbi em quando você coloca o zumbi em campo ele ganha mais um de ataque e defesa aí você começa com a mão ceia cheia de zumbi de um de custo aí ele já fica bem fortinho só duas partidas no multiplayer como se aqui fosse um asfalto acusou gostoso zé do barril galinha ah tá veio esse carinha da salsicha sombra verde se não me engano é mega desenvolvida e esperta opa deu ruim sinto cheirinho de ervilha atrás do tronco óbvio ai rapaz tá bom eu vou fazer isso uma planta ganha mais dois de ataque tá bom tá bom tá bom não deixa esse cara mortal opa olha que sorte balde do tesouro aí vai morrer e vou ganhar um zumbi de custo 1 com excesso ainda que da hora vou deixar esse zé festeiro com mais 4 olha só olha lá olha lá o carinha do excesso o que é isso eu não vou gravar 2 de dano antes do combate aqui é doido filho ah vai retornar o tranco flamejante é bom pra você salvar uma planta importante mas no começo do jogo sei lá aí vou tirar uma lendária que passa a custar 1 a menos vamos vamos fazer a fusão com o escutor de lápides vamos ganhar uuuh o devorador enfermeiro legal olha o zé dos mortos-vivos já tá monstrão aqui nós constrói fibra caralho tá chegando não é água uma péssima mão é ele deve estar com o baralho caro destruiu o zumbi depois causa o zumbi ah não vamos guardar o zé da lápide nossa já? causa o zé dos danos na figura do meio isso é o especial da sombra verde nossa velho ah é nesse turno não importa muito ele fez isso pra conseguir uma carta bem rapidinho levador enfermeiro já tá mais 7 não já tá 7 já tá de ataque e defesa imortal viram o bônus que eu falei dele essa é o mais 1 de ataque e defesa pra quando você joga um zumbi ah tem o cusão o bicho piruleta ia falar o cusão gostoso mas deixa quieto a planta ganha mais 1 de ataque e executa ataque e bônus hum bem jogado nessa altura já é GG pra mim ele é pra começar com uma mão cheia ou ele é um azarado que nem eu liga prata liga zé cabeça de cone ah vamos mais 1 essa sombra verde com certeza estou jogando mas qual é a classe do sub infinito? furtivo e doidão o que o furtivo faz? se esconde em covas bem evita as lutas se deslocando pras fileiras se tem acesso a anfíbio e o doidão não dá dano direto opa outra sombra verde isso aqui é uma suspensa já está na liga zé mergulhador deu ruim opa só ambiente não vamos mudar isso aqui tá acho que estamos bem já tem um barril pra deixar mortal e rezar pra ver alguma coisa boa o cusão gostoso o gato zucatilho de canhão pra dar 2 de dano direto o lanche dos matos vivos opa ah eu tenho um plano como gerar 2 clones ele vai ficar mais 2 o noite dos matos vivos vou morrer todas as manas gera será que está usando o deck de banana? ou é ó deu 18 nem ferrana vou pôr no meio será que a sombra verde já tem acesso a cartas de destruição de massa? acho que não hein se eu botar alguém com 2 de vida pô já jogo o cusão gostoso já tenho usado o barril pra deixar ele mortal e pegar qualquer quinho mesmo que a vida não chega certo tá bom vamos botar o plano em prática shadow clone jiu-tzu olha só deu certo 15 13 caos e 5 de dano vai vai sombra verde mata esse clone aí rapaz a sua feridão no caos e 2 de dano no herói pinhado esse bobo da corte eu vou guardar vou deixar esse carinha mortal e usar o cusão gostoso especial da sua sombra verde ou era isso ou o jogo já ia acabar opa legal vamos setupar se combina a noite dos motos vivos é simples e eficaz só ter zumbi de cusso baixo e sair jogando retorna o zumbi agregatório isso é perigoso a sorte também espera aqui amiguinhos essa era mais uma em posição elevada um deixeiro imortal ganhamos o gatilho e temos o clone nossa ele vai ficar mais 6 se eu jogar esses dois ah outra impostora legal vai ficar mais 7 ah já é GG e agregou ah oi 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 carai borracha mano ele não tem muita coisa pra parar o vídeo vai acabar por aqui antes que fique longe demais espero trazer mais vezes de panta vai zumbi heroes e no bundle no multiplayer eu só tenho sorte porque eu tô em rank baixo bom e simbora bola pra frente beleza então fagos e sim sou fã de panta vai zumbi